E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V, hoje sexta-feira 13, eu estou aqui com o Franklin, porque o Franklin vai sair de férias, vai passar um final de semana em Crystal Lake, então bora lá, vocês vão conhecer Crystal Lake, bom agora é de dia né, duas horas da tarde, vai pra lá, tem um lugar pra tomar banho, tem um lago lá gigantesco e várias pessoas, bora lá galera, vamos ver como é que tá Crystal Lake, muito bem ó, chegamos aqui, olha só esse lago velho, que lindo, lugar bem, cheio de mato, de floresta e tal, vamos ver se tem algumas pessoas aqui, essa casa, quem é esse cara aqui, opa tem uma turista, várias pessoas nesse lugar aqui, ali ó, tem que chegar ali ó, como é que eu chego lá hein, não dá pra descer aqui, não dá, não dá, ali é a casa onde a gente vai ficar, chegamos aqui galera ó, seguinte, não dava pra vir de carro aqui mano, tinha que vir de a pé, então eu estacionei o carro, eu quero ver onde fica a minha casa mano, onde é que eu vou descansar aqui, mano esses negócios tão muito, muito alto velho, tá fora de padrão aqui, acho que faltou carregar alguma coisa aqui, provavelmente, ó a galera aí ó, vou ficar aqui com eles, vou ficar nessa casa aqui mano, guardar minha mochila, vou dar uma explorada na ilha hein, na ilha não né, Crystal Lake, Crystal Lake, guardar minha mochila aqui, ó a barraquinha do pessoal aí ó, olha quem tá aqui, a Tracy rapaz, é ela mesmo, olha aí ó, tá aí a Tracy, bom eu vou guardar minhas coisas aqui, o pessoal falou que não pode vir aqui mano, tá em primeira pessoa pra ver o que tem aqui, caraca, que que é isso mano, é isso aqui velho, tem um corpo, uma roupa, a cabeça de uma mulher, que isso, mano, que loucura cara, vou sair daqui, meu Deus, que que é isso cara, vou lá pra cima mano, vou lá pra cima, bom pessoal já anoiteceu aqui, olha só mano, olha o barulho dos grilos doido mano, seguinte, vou tomar alguma coisa aqui com a galera, ficar em paz eu vou lá, 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 eu Ah! See? Now that's what... Ah! Ah! Ok. Come on and dance some. You a morpher. Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus! As pessoas estão mortas! Quem fez isso? Caraca, velho! O que aconteceu aqui, mano? Minha nossa! Eu fui inventar de vir aqui na sexta-feira 13! Não acredito, cara! O que aconteceu? Mano, será que tem a ver com aquele ritual que eu vi lá na frente? Caraca, o que está acontecendo aqui, velho? Quem matou essas pessoas? Vou sair daqui, mano! Vou sair daqui! Eita, o que é isso? Viu o Jason? Meu Deus! Sai, sai, desgraça! Eu vou lutar com o Jason! Eu, hein? Vambora, velho! Acredito que eu dei uma porrada no Jason e matei ele, velho! Não acredito! Acredito que eu fiz isso, cara! Acredito que eu matei ele, cara! Minha nossa! Galera, eu acho que eu vou lá destruir, mano! Aquela casa, não sei, mano! Eita! De novo! Ele voltou! Que? Ele voltou! Corre, meu Deus do céu! Vem cá, desgraça! Vem cá, diabo! Ele voltou, galera! Ele voltou! Eu vou lá destruir o ritual, cara! Minha nossa! Caraca, velho! É o Jason, mano! É o Jason! Eu escutei alguém falar isso! Eu escutei alguém falar! Caraca, vambora, vambora! Ei, parceiro! Vai embora, vai embora! Some daí, some daí, some daí! Tem um assassino aí! Tem um assassino aí! Cuidado! Vou lá na cabana, vou lá na cabana, vou lá na cabana, galera! Caraca, o Jason, mano! Ele sumiu, cara! Ele sumiu! Vou entrar aqui na cabana! Vou queimar aqui! Vou queimar tudo! Vou queimar aqui! É um ritual, mano! Vou por fogo aqui! Vou por fogo aqui! Cadê? Eu acho que eu tenho... Molotov! Queima o Molotov! Queima! Você viu que tava a blusa da mãe dele ali? Eita! Eita! Mano, a facada me deixou com nada de vida! Sai, diabo! Eu queimei... Queimei seu túbulo! Queima! Queima! Queima, satanás! Não, ele não morreu! Morre! Eu tenho uma arma, vou dar um tiro de 12. Matei o Jason! Matei o Jason queimado, galera! Caraca, o meu bravo! Olha só como é que ele deixou a minha vida, maluco! É doido! Matei o Jason, mano! Vou embora, velho! Vou sair daqui! Vou pegar meu carro e sair daqui! Caraca, velho! Ele matou um monte de gente aqui, mano! Meu Deus! Onde eu fui me meter, né? Nas férias! Feita-feira 13! O que eu fui fazer da minha vida? Será que tem mais pessoas mortas aqui? Meu Deus! Olha o rastro de morte, cara! O que esse cara fez aí? Copata! Olha aí! Pessoas mortas! Será que chamaram a polícia? Vambora daqui! Vambora! 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 Caraca! Você atacou uma galera, velho! A polícia! A polícia! Ei! Tem um assassino lá! Mano! Quase me matou! Tô sangrando! Vai lá, policial! Eu queimei ele! Botei fogo! Kerosene! Kerosene! Meu Deus! Loucura, cara! Vou pra casa! Bom, galera! Chegamos aqui! Caraca! Que situação, mano! Deixei minhas coisas tudo lá, mano! No desespero! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu matei ele! Eu matei o Jason! Eu matei o Jason! Bora! Vamos deitar! Vamos dormir! Caraca! Que susto, mano! Que loucura, cara! Consegui matar o Jason, galera! Vamos descansar! Vamos lá! Bom, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Nunca brincam com o Jason! Que ele é bravo! Ele é bruto! E é isso aí! Se gostou, clica no gostei! Compartilha! Se inscreve no canal! Obrigado por assistir! Até a próxima! Fui!